O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você, ligado na TVE, a casa do futebol baiano. Tudo começa nesta quarta, ao vivo, a partir das 7 da noite. O NIRB e Vitória, o campeão da Série B, enfrenta o rubro negro baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua, é da Bahia.